Tudo preparado para que Saia dê o toque da saída, início da partida, saída por parte do Mataró Galassalé. Vai haver indicação cicada e a defesa, a defesa da guarda-redes a cair novamente. Bola com Aimé Blackman, a espreitar a possibilidade de atirar ali um bloqueio, entrada da número 64, Adriana Mendes. Bola batida, estava tapada a vinha de junca, ainda a bola com a equipa do Palau e o golo entra a bola na baliza. Não há margem para dúvidas, podem protestar, mas a bola estava lá dentro, ainda lá tentou chegar o vinhete junca. A despreitação agora de Nina Almirão. Aimé é puxar para o golo, a dar espaço à número 13 e a colocar mais um golo para a equipa do Palau. É um remato fortíssimo, sem hipótese para a vinha de junca. Aqui a ganhar sobre Nina Almirão e sobre a quina da área cruzada, sem hipótese, para a guarda-redes do Mataró. Atenção a este livre, a defesa da guarda-redes, Ana Salvato. Novamente está aí Esperas, tem apoio de Nina Almirão. Já passou, vai tentar colocar. Novamente a guarda-redes do Palau a defender contra-ataque. Pode marcar e aí está. Marca o terceiro. Marca o terceiro golo. Uma saída rápida de contra-ataque. Equipa que não marca. A sopra. E o golo acontece nesta transição rapidíssima. O passe. Novamente a bola a vir para a esticada. Cruzada. Está feito então o terceiro. Mariana perante vinha de junca. Tirar e a defesa. Agora sai fraco o arremate. Final à beleza. Insistência. Taís para trás. Alguma precipitação. Pode sair contra-ataque por parte do Palau. Pode ir para o golo e a defesa de vinha de junca. Triangulação agora com... Indicação. A defesa ainda a recarga novamente da guarda-redes vinha de junca. E é festa dos adeptos do Palau no Municipal do Luso. Obrigado. Obrigado. Cá está. O final do jogo termina. A partida. Vitória. Do Palau. Todas as atletas em direção a Ana Salvato. E é festa. No rinco do Palau Municipal do Luso com dois golos de Black Man. Aime Black Man e outra de Marina Codina. A alegria. A alegria. A contrastar com a tristeza do lado da equipa do Mataró. Aqui Marina Codina. Juntamente com António José Branco. A esposa de Rafael Oliveira. E Agostinho Silva. E agora junta-se às suas companheiras. E é festa. Fiquem com o Palau. Que é a grande vençora deste torneio edição 2021. E ouve-se a habitual música dos Queen We Are the Champions. Foram 20 jogos. Foi um prazer enorme estar aqui em nome de todos. Um abraço. Fiquem bem. Até uma próxima oportunidade. Vamos ficar com daqui a nada com os melhores momentos desta temporada. Tchau. Tchau. Tchau.